Então, vamos falar a verdade. Algo absolutamente errado aconteceu, absolutamente errado. E agora vou cantar para vocês essa história com os detalhes. Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russa, vocês me conhecem muito bem. Eu me sinto realmente desconfortável para falar sobre isso, mas muito quero dividir com vocês algo. Agora mesmo eu estou em São Paulo. E duas dias atrás eu encontrei em São Paulo meus seguidores e algo deu errado. Eu nunca fiz os vídeos assim para vocês antes, mas eu acho que agora é tempo chegou para abrir um pouquinho de porta da minha vida. E o que acontece às vezes na minha vida? Nossa, eu estou envergonhado realmente. Como vocês chamam isso no Brasil? Bater papo ou bate papo? Vamos bater papo, gente, né? Aqui no canal eu faço muitas coisas loucas, eu posso falar quase qualquer coisa que chegue na minha cabeça. Porque geralmente quando eu gravo meu vídeo, não tem ninguém no quarto, no apartamento. Eu estou sozinha, sou eu, câmera, sou isso. E brasileirinha. Você não vai acreditar, mas na vida real, às vezes eu sou pessoa muito tímida. Porque não é sempre que eu entendo o que as pessoas falam em português. E não é sempre que eu se sinto tão aberta e tão livre como aqui com vocês, gente. Então o que aconteceu dois dias atrás? Eu fui para a feira porque não posso viver sem frutas e vegetais brasileiros. Eu faço não é sempre isso, mas isso é o meu grande prazer. Para mim, feira brasileira é grande atração, porque eu nunca sei o que vai acontecer lá. Se eu vou entender o que os vendedores vão falar ou não. Se os vendedores vão gritar ou não. No final eu até não sei o que eu vou comprar. Então aconteceu assim, mas eu cheguei para a feira com sono porque foi ainda um pouco cedo. E eu estava meio perdida, tipo, ó, o que é isso? Esse vegetal, o que é isso? Alguma coisa brasileira? No mesmo momento apareceu o homem muito perto de mim, assim, mas assim mesmo. E ele começou a me chamar. Olga? Olga? Você não é Olga? Vocês precisaram ver minha cara nesse momento. Eu fui realmente não estar preparada total, total. Eu estava com máscara, com óculos, com fones, ouvindo alguma música. E ele me reconheceram. Ai, que tanto com tudo isso? Gente, eu peguei tanto medo. Eu não sei porquê. Mas foi, tipo, primeira vez assim. Eu estava perdida. Tenta adivinhar o que eu respondi para ele. Queridos, eu literalmente não respondi nada. Eu só comecei a fazer, assim, alguma coisa, tipo... E eu comecei a andar na volta, olhando para ele. Que vergonha! Que vergonha! Eu me escondi atrás de algum árvore. E eu fiquei lá, estava pensando... Nossa, o que eu fiz? Por que eu começava a falar que eu sou no Olga? Por que eu peguei tanto medo? Por que eu fiquei tão tímida? Agora ele vai pensar que eu sou louca completamente. Eu até queria voltar, achar esse homem e falar... Desculpa, desculpa! Eu sou com sono, eu sou um pouco tímida. Então, eu saí. Eu saí desse sistema. Depois, eu voltei para a feira e eu vi que esse homem me seguiu um pouco mais tempo. Porque eu tenho certeza que eu, ele entendi. Que eu e eu... Que eu estou mentirando. Nossa, senhora! Essa é a caramba da minha vida real! Agora, quando eu estou falando essa história para vocês, eu quase vivo isso tudo de novo. Eu estou tão com vergonha e tímida mais uma vez. Vocês me canguêssem, a gente fala muito nas minhas transmissões ao vivo com você. E eu até tenho grande vontade para fazer algum encontro com vocês depois dessa coisa, com tudo isso, né? Porque eu gosto dos meus seguidores. Eu sei que essas pessoas realmente espertas, interessantes. A gente sempre faz boas piadas. Sempre tem bom tempo juntos. Nesse momento, eu fui só um pouco perdida com sono. Eu não estou preparada. Eu nunca tinha essa experiência antes. Que alguém vai me reconhecer na rua e começar a falar comigo como... Normalmente. Então, eu quero pedir grande desculpa desse homem, se você assiste esse vídeo. Desculpa! Eu lembro até agora a cara dele quando ele olha para mim. E eu estou falando... Não, não, não. Não, eu sou não, Olga. Eu sou não, Olga. Eu sou não, Olga. Então, se você me vai encontrar na rua e eu vou tentar pretender que eu sou árvore e eu não sou eu, só dar para mim um pouco tempo, parar e esperar, e a gente vai fazer selfie, a gente vai falar, bater papo com certeza, gente. Eu vou me acostumar. Não sabia que eu já tão famosa. Se você gastou nesse tipo de vídeo, é quando eu só falo com você se dividiram as minhas coisas da vida. Fala nos comentários. Agora, deixa o like. Inscreva-se no canal. Beijo, gente. E vamos nos encontrar nas ruas do Brasil. Abraços. Tchau, tchau.